Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no centro da cidade de Garanhuns com essa super casa, uma casa duplex com 3 quartos em 3 suítes. Para começar pessoal, estamos aqui na garagem, uma garagem que você vai tranquilo, dois carros, muito tranquilo, você vai colocar dois carros aqui, tá certo? A cisterna aqui dessa casa pessoal, tem 10 mil litros, a gente vai mostrar um pouquinho mais de detalhes na frente da casa, toda a frente da casa, toda a calçada, tá certo? Tem também uma parte de jardim muito lindazinha ali, quando você entra logo, tá bom? Essa parede 3D também dá uma vida bem legal, já na entrada da casa, vocês vão ver alguns detalhes bem legais. Então essa casa é uma casa com acabamento diferenciado, tá bom? Rodapé de granito, essa parte aqui de granito também, todo o que tiver de janela, de porta vai ter grade de granito, então tudo isso aí também valoriza a casa. Uma dica pessoal que eu queria passar para vocês, justamente aqui, esse pergolado. Originalmente quando eles compraram essa casa, isso aqui é um ambiente aberto, onde eu estou aqui agora, tá certo? Mas sendo que na época de chuva, você vai se molhar nesse acesso aqui da casa, né? Vem a visita aqui, então toda essa parte aqui, eles fizeram essa madeira aqui e por cima colocaram o vidro. Então assim, ficou muito chique, muito bonito aí, você vai estar olhando aí no vídeo também. Uma excelente ideia que eles fizeram aqui. Hoje tem um dia bem chuvoso, justamente eu estou embaixo dessa área que eles criaram, né? Agora a gente vai conhecer a parte interna da casa, então vamos lá. O formato dessa casa pessoal é bem interessante, a divisão, né? Então para você ter noção, nós estamos no térreo, então no térreo aqui a gente vai ter a sala de estar, a sala de jantar, tá certo? Cozinha, toda essa parte social. E a parte superior da casa vai ser justamente as 3 quartos, sendo 3 suítes. Aqui o pé direito é duplo, né? Porque justamente vai ter o acesso aqui da parte superior da casa e ficou uma casa muito clara, muito ampla quando você chega aqui na sala. Muito bonito esse luxo também que dá uma vida à casa. Essa escada pessoal tem vários detalhes de granito também na escada, você vai também valorizar. Todo rolo da pé da casa também é de granito pessoal. O porcelanato é aquele porcelanato brilhoso, muito legal. Aqui vai ter uma janela e essa janela ela também abre, não é só claridade não, ela também vai pegar claridade e ventilação. Então aqui também você abriu, é muito ventilada essa casa. Nós já vimos algumas vezes aqui nessa casa e todas as vezes que a gente vem, na hora que você abrir a porta ou abrir a janela, a ventilação é bem grande. Vamos dar uma olhadinha agora na parte da cozinha, tá certo? Então outra coisa interessante pessoal, esse móvel que você viu agora há pouco tempo, o móvel planejado vai ficar, tá bom? Isso ali é da FINGER, eles compraram na FINGER esse móvel planejado, bem como também, tanto na cozinha como nos quartos, todos os móveis planejados vão ficar. Lá nos quartos eu mostro melhor para vocês, tá bom? Aqui nós temos um banheiro, um lavabo, né, para uso justamente dessa parte de baixo, nós temos esse lavabo também de granito, móvel planejado também de madeira, né? E logo depois nós temos essa cozinha. A cozinha pessoal é muito ampla. Eu vou pedir para ele ficar em videomake e eu dar uma chegadinha aqui para trás para você ver o tamanho dessa cozinha, tá certo? Então você vê que é uma cozinha bastante grande, né? Então vamos contar os passos aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para chegar em 8 metros. Então realmente é uma cozinha ampla, não é aquela cozinha apertada, né? Aqui o granito também de granito. Essa parte aqui pessoal, isso aqui fica que não vai arrancar, né pessoal? Na casa fica estranho, porque aqui é tudo planejado. Então tudo planejado esses móveis. Essa parede muito bonita também, eu achei muito interessante esse jogo aqui visual, ficou muito legal. Tem toda essa parte luminária, a parte de TV que você vai estar aqui interagindo também na hora do almoço. E logo após aqui, sim, aqui nós temos uma dispensa, certo? Aqui é uma dispensa. E a gente vai dar uma olhadinha que essa casa tem piscina, tá bom? A gente vai mostrar rapidamente que está chovendo, a gente vai mostrar rapidamente a parte da cozinha e a área de serviço. Então vamos lá. É, pessoal, parou até a chuva. Graças a Deus parou um pouquinho a chuva justamente para mostrar para vocês. A gente vai ficar um pouco mais limitado. Mas aqui é um espaço muito grande, pessoal. Esse piso aqui é um piso derrapante, então você não vai ter aquele perigo de estar caindo, né? Uma piscina grande, essa piscina não é uma piscina pequena. Ela é toda na borda, no granito, tá certo? Assim, nós temos lá em cima, eu vou mostrar depois para vocês, tem uma varanda de um dos quartos que vira, que aparece, que fica justamente para esse lado aqui da área de lazer. Então, olha, é muito legal. Logo aqui na frente nós temos a área de serviço, que eu disse que ia mostrar para vocês. Temos também um chuveirão. Então a casa é muito agradável no centro da cidade de Garanhuns e o preço pessoal dessa casa está super especial. Então agora é até o final que a gente vai falar. Então vamos agora conhecer a parte superior da casa. Estamos agora para mostrar para vocês na parte superior. Então essa casa é muito legal e acredito eu que a casa com o melhor custo-benefício de Garanhuns hoje é essa casa. Por que, amigo? Essa casa, todo o material dela é de qualidade. Se você tem noção, o terreno dela tem 10 metros de frente com 30 metros de fundo. Você está no centro da cidade de Garanhuns, essa casa tem piscina, tá certo? Então todo o material de qualidade e uma grande vantagem são os móveis planejados. Pessoal, se você for calcular os móveis planejados que tem nessa casa e o valor total da casa, realmente é um valor bem interessante. O valor dessa casa aqui, eu ia falar agora, mas fica mais um pouquinho aí para esperar. Vamos até o fim que você vai se surpreender. Aqui, pessoal, tem um detalhe. Todas as portas aqui na parte superior e a parte de baixo também, a gente vai ter todos esses detalhes aqui dos alisais de madeira. Muito bonito aqui. Essas portas, todas as portas são portas novas. Ele fez uma reforma e ficou muito chique. Você só vai conseguir ver melhor quando vem aqui. Mas ele tem uma parte do batedor aqui, certo? Que é um emborrachado que ele vai ser o som. Você vai reduzir e também não tem aquele problema de dar aquelas pancadas fortes na porta. Aqui, pessoal, a gente vai ter... Eu entrando aqui no quarto, aqui tem uma varanda. Dentro do quarto, a gente tem uma varanda muito bem ventilada. Vocês estão vendo aqui o vento já passando aqui. Então, aqui você tem essa opção da varanda e tem aqui a opção que você vai entrar para a suíte. Então, a suíte também é muito bem espaçosa. Você pode colocar a cama king, super king, o que você quiser de tamanho. Também aqui em cima, todo no porcelanato. A casa toda no porcelanato. Todo rodapé também de granito, tá certo? Móveis planejados. Esses móveis planejados, todos eles ficam, pessoal. Tudo novo. Isso aqui é tudo novo. Não tem nada velho aqui. Velho aqui, mas sou eu mesmo, tá certo? Mas o restante aqui, tudo novinho. Os móveis planejados. Essas cabeceiras da cama. Tem aqui essa parte de painel. Essa madeira. Essa madeirada ficou muito legal também. E nós vemos aqui... Nós temos um closet, tá certo? Aí vai virar um pouquinho. Vai mudar um pouquinho a luz, tá certo? Mas o closet todo pronto também. Toda madeirada. E vou dar uma entradinha aqui para conhecer melhor. Tá certo? Então, olha lá. Toda fechada. As portas. Todas as portas de correr. Tá certo? Todas as portas aqui são portas de correr, pessoal. Aí você vai estar modulando de um lado e do outro. Mas está todo pronto. Essa outra parte também, que é um escritório dentro do seu closet. Ainda tem a parte de um escritóriozinho que você dá para trabalhar home office. E logo após aqui, você vai ter a parte do banheiro. Que também já tem a parte de imóveis planejados. Parte de box. Tudo já completo. Vamos olhar agora o quarto. Os dois outros quartos. Que são três suítes, né? Como eu falei para vocês. Vamos conhecer agora as outras duas suítes. Também com todo esse material aqui novo. Muito bonito aqui. Esse acabamento dessa porta. Ficou muito show de bola. Então, o quarto muito aconchegante também. Esse quarto, justamente, é o que tem a varanda lá embaixo. Eu falei para vocês que nós temos a varanda. Aqui de cima você tem a visão da piscina, tá certo? Então, aqui a suíte também. Tem porcelanato, rodapé de granito. Também todo pronto. Já com tudo aqui. O banheiro todo ativo. Com o móvel planejado também. Então, realmente. Esse painel aqui também. Vem para cá. Eu mostro um pouquinho também. Esse painel. Isso aqui fica. Pessoal, que isso aqui é do quarto. Tá certo? Beleza? E vamos conhecer agora o outro quarto. O outro quarto é a mesma pegada dessa, né? Com o móvel planejado também. O painel. Tá certo? E tem uma janela muito grande também. A iluminação bem legal. E também já essa outra parte também de suíte. Todo pronto também. E essa parte do móvel planejado também fica. Tá ok, pessoal? Agora a gente vai falar do valor dessa casa, pessoal. Mas antes de falar do valor, vamos recapitular aqui. Nós estamos no centro da cidade de Garanhuns. O terreno dessa casa tem 10 metros de frente com 30 de fundo. Tá bom? Essa casa tem 220 metros de área construída. São três quartos, sendo os três suítes. Sendo um suíte master. Todo material de acabamento de qualidade. E acredito eu que hoje o melhor custo-benefício de Garanhuns é essa casa. Então ela está custando 698 mil reais. Então uma casa com tudo isso aí. Tá toda documentada, pronta para ser financiada. Então realmente não perca a oportunidade. E lembrando sempre, pessoal. Monte-se na imóvel. Seu melhor investimento é aqui. Monte-se na imóvel.